O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, vai na próxima sexta-feira acompanhado do ministro das Relações Exteriores do Brasil até Boa Vista e juntos farão uma visita, uma inspeção na fronteira do Brasil com a Venezuela. Meus amigos e minhas amigas, não há demonstração maior de uma postura subalterna e covarde do governo brasileiro do que essa. Em pleno processo eleitoral com os Estados Unidos, o governo brasileiro se sujeita a levar este indivíduo para fazer uma provocação acompanhado do nosso chanceler ao povo venezuelano. Com que objetivo? Qual o sentido do Brasil recepcionar e levar lá no norte do Brasil, na fronteira com a Venezuela, uma pessoa que publicamente se declara um inimigo com uma conduta hostil à Venezuela? É uma ameaça? É uma provocação? É uma demonstração de covardia do governo brasileiro? É tudo isso. Portanto, não vamos assistir calados. Vamos denunciar uma postura absolutamente inaceitável. A Venezuela sempre foi um país amigo. Os venezuelanos são um povo irmão do Brasil. Nunca tivemos nenhum conflito com a Venezuela. Sempre fomos parceiros econômicos, culturais. E assim deveria continuar sendo, se não fosse essa atitude covarde do Bolsonaro e da sua equipe que faz questão de mostrar que são sabujos, espírito de vira-lata na relação com os Estados Unidos e cumprem esse papel vergonhoso no cenário internacional e oferecem o Brasil para ser palco desse ato hostil, criminoso e vergonhoso. Vamos denunciar ao mundo o papel dos Estados Unidos e do Brasil nessa permanente provocação e perseguição ao povo venezuelano.